Oi gente, tudo bem com vocês, Chuchu? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Nath Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, e vou compartilhar com vocês hoje, tá? Um pouquinho aí da nossa virada. A minha mãe, gente, tá? Já fez praticamente tudo lá na casa dela. Eu não gravei preparando tudo pra vocês, porque no vídeo já, né, de virada aí de Natal aí, de ceia de Natal, eu já tinha já gravado tudinho pra vocês, preparativos. E daí a ceia não quis fazer igual, tá bom? Bom, enfim, meus amores, vou compartilhar com vocês um pouco da nossa virada, do nosso churrasquinho. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Se gostar, lindonas, não esquece, deixa seu joinha, gente, pois ela é muito importante no crescimento, na divulgação do canal. Se não for inscrito, minha linda e meu lindo, se inscreve aí, ativa o sininho e vem comigo! Amores, as meninas já subiram lá pra casa da mãe, deixa eu virar vocês aqui. As meninas já subiram pra casa da mãe, elas foram maquiar a minha mãe, olha, pra vocês aí terem noção, gente. Elas falaram que iam maquiar a minha mãe. Gente, olha, vocês estão vendo aí, percebendo, né? Eu não comprei roupa, gente, tá? Pra poder passar a virada de ano, só comprei mesmo pra poder passar aí o Natal, porque era meu aniversário, véspera de Natal, então já aproveitei e já comprei. Mas pra virada de ano eu tô passando com uma roupa normal mesmo, tô passando com uma calça jeans, essa blusa aqui vermelha, inclusive eu tava até com essa blusa aí, né? No dia do meu aniversário. Bom, enfim, as meninas subiram lá pra casa da mãe, foram maquiar ela, o Miguelzinho também subiu. Eu tô esperando só o pudim, sabe, dar uma esfriada, porque também a gente demorou pra fazer o pudim, porque o Moro foi descansar um pouco junto com o Miguelzinho. Bom, enfim, tô esperando o Moro também ir tomar banho e assim que o pudim der pra desenformar, aí a gente já vai tá subindo já lá na mãe, eu vou levar as coisas do Miguel, o sal grosso que ficou faltando. Bom, enfim, gente, e é isso. E como eu disse, eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? Moro, eu trouxe vocês aqui pro quarto da mandinha, porque eu dei uma arrumada nesse cabelo, gente, eu não tava gostando muito dele de dividir do meio de lado não, sabe? Daí eu coloquei ele no meio mesmo, que eu achei que ficou melhor. E eu vou tirar esse brinco aqui que eu tô, ó, tá vendo? E eu vou tá colocando esse daqui de coração dourado, que eu acho que vai combinar mais, acho que vai ornar mais com o meu cabelo, porque eu tô loira, né? Mas é que eu tô gostando bastante, sabe? De usar esse brinquinho aqui, ó. Ai, gracinha, gente, que ele é... Tô amando usar esse brinco. Mor já tá pronto. Tá carregando ali o carro. Olha só, tá vendo? Ó. Ó, e aqui, vem. Olha como ele tá bonito, gente, olha. Marido tá bonito. Pensa, minha filha. Tira o zóio aí, tá, gente? É meu, tá? Ai, ai, brincadeira, amores. Brincar um pouquinho pra descontrair, não é não? Prontinho, meninas. Já coloquei aqui o meu brinco, mudei. Achei que ficou melhor, ó. Ai, eu achei. Bom, e é isso, tá? Agora a gente vai tá colocando as coisas lá no carro, minha filha. E vamos tá subindo pra casa da mãe. Pensa que essa rua tá um barulho. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade que tá assim, ó, em silêncio, pra eu poder ligar a câmera e conversar um pouquinho com vocês. Porque, olha, essa rua já tá pegando fogo, minha filha. Pense. Pense que tem uns abençoados que tá com moto fazendo aqueles barulhos pra cima e pra baixo. Não tem nem como você assistir, nem como você conversar direito. O que é isso, amor? Bom, e é isso, amores. A gente se vê lá na mãe, tá? Ai, meu brinco caiu, gente. Amores, já chegamos aqui na casa da minha mãe. Eu vou tá mostrando pra vocês o pudim. A gente vai ter que colocar ele no freezer pra poder dar tempo de esfriar aí, pra poder desenformar ele. Eita, ali. Ai, amores, aqui o pudim, tá vendo? Tá morninho ainda, ó. Tá vendo? Tem que colocar no freezer, que eu falei. Pra tá desenformando. Porque ele ainda tá morninho. E o pudim de leite condensado, gente, o pudim do mouro aqui é uma delícia, viu? Aí aqui tem linguiça já, ó. Tá vendo? Tem pão. Aqui, ó, no paninho aqui, ó, tem carne. Ó, tá vendo? Acho que a mãe tem verão ainda não, né, Lê? Aqui também a gente tem asinha de frango. É. E é isso, gente. A gente vai acender a churrasqueira agora e vamos que vamos. É isso, tá, amores? Eu vou tá colocando aqui no freezer o pudim. O amor pediu pra poder pôr no freezer? Prontinho. Agora é só esperar o bichinho aí. Pra poder desenformar. Olha só aqui, gente, o look desse bebê com as amalindas e mamães. Fala oi. Fala oi, Mi. Fala oi, gente. É a fumaça ali. A mãe já acendeu a churrasqueira ali, gente, ó. Olha só. Eita, Glória. Eita, Miguel. E Miguel tá aqui, minha filha, só no refrigerante, ó. Olha só. Gente, aquilo ali não é lixo não, tá? É, acho que deve ser roupa, não sei, alguma coisa. E olha só aqui, ó. Muita aqui. Espera pra chegar, mãe. Eu tô tentando acender a churrasqueira aqui, gente, que é difícil. Pra quem tem prática, é rapidão, né, Miguel? Sai de cima, Miguel. Tá indo muita cinza. Mordeceu lá pra catar a grelha, gente, que a gente esqueceu de trazer pra isso, gente. Olha pra isso. Olha a altura disso aqui, ó. Que o Miguelzinho subiu sozinho. Eu tava aqui, quando eu era pra trás, Miguel, assustei. Fala oi, mãe. Eu liguei, gente. Falei, Miguel, subiu, Letícia. Tu sobe sozinho, Miguel. Olha só, ele tá soprando, gente. Aqui, ó, o fogo. Tá sopando, filho. Ai, tá soprando. Não, Fih, chega muito perto não, mamãe. Ele subiu bem, igual eu. Você tá sopando, ó lá, gente. Ele tá soprando, gente. Olha, olha. Ai, gente, a iluminação não tá muito boa, não, porque a gente tá aqui fora. Você foto? Não, tá sendo. A luz tá com o peijado. Posso da luz, tá vendo a cidade, ó? Vira pra cá. Pronto. Ô, é melhor ficar onde está. Cacu, ó. Ah, ele quer cacu. Ele quer refrigerante. Fala com a minha bolinha. Amor, chegou aqui, tá? Vou falar pra senhora oi pra vocês, tá, gente? Eita. Que isso, cara? O cabelo? Mas não funciona aí no gelado? Não sei. Hã? Prega lá, Lê. Manda, chega a dor pro teu pai. Chega a dor pro teu pai. Mores, olha só, a Lê tá aqui. Fala oi, minha filha. Oi. A mandinha. Oi, gente. Olha o look da mandinha. Olha o look da Lê, gente. A Lê tá de branco e a manda toda de preto. Primeiro é no look de preto. Acontece, né? Ah, mas eu não ligo, não, se ele gosta de passar de branco, de vermelho. Por mim, é o passar de amarelo. Gente, a Lê que você falou assim, que queria passar de amarelo, mas não liga pra cor, mas amarelo quer dizer dinheiro, né? Dizem aí, né? Branco é paz, vermelho é amor, e assim vai. Nossa, eu espero que 2022 seja calminha. O quê? O quê? 2022 seja o quê? Minha mãe falou assim, né? Que branco tá em paz. Então eu tô pensando em 2022 mais calma, né? Então eu penso que tá sendo de branco. Um pouco mais calma, mas vai mais harmonia, né? Você quer papar? Você quer papar? Não, não sabe o que eu vou botar. Olha, gente, você já vira esse jeito mais prático pra sender churrasqueira? Não tô afim de soprar. Olha isso, meu pai do céu. Gente, pra quem tem prática, é rapidão, né amor, acender churrasqueira? Ou não? Vem pra cá, Miguel. Miguel tá encantado, meu Deus do céu, com o fogo da churrasqueira, gente. Pensa. Olha aqui, ó. Onde ele tá, ó. Ó. Fica aqui, Mi. Olha aqui, amores. O Mor conseguiu, gente, acender a churrasqueira, graças a Deus. É a forma. Ele não é um bom churrasqueiro, não, gente. Não, né? Olha só aqui, ó. É a minha barra, a garrafa? Não. Gente, quem quer? Tá quente, tá quente. Ó, tá quente, ó. Me bate o céu. Quente eu me pego com a mão, gente. Ele é carnívoro, gente, Miguel. Ele ama carne. Deixa eu virar aqui. Ah, Cláudio, quentinho me pegou na mão, ó. Tô falando um pouquinho mais de sal, hein, bem? Pega só lá. Eu perguntei pra o papá colocar com o senhor mais da carne. Quer mais sal, vai? Tá quente, mãe? Tá bom. Ó, Zezui, tá quente. Ele pegou na minha mão, nem deixou, nem deixou. Cobre, mãezinha, cobre. Hum, gostoso. Olha que delícia, mamãe. Quer mais, gente? Olha isso aqui. Vou pegar mais sal lá. Tu quer mais, é? Olha a carne, menina. Vem, filha. Vem, Nele. Come carne. Chama a mandinha. Vem, amor, lá. Tem farofa, tem pão, tem vinhagrete. Eita, vocês viram isso, gente? Ele catou, ó. Cadê o dele, hein? É esse aqui, ó. Ele catou, ó. Não quis mais, jogou no prato. Quer, filha? Ele tá chupando só o salzinho da carne. Não pode, Miguel. Olha, filha, a carne. Pega, meu amor. Pega um desse branco, né? Ah, filha, filha. Olha a minha camada. Eu gosto de passar a fresca. Não, é meu. É seu? É meu. Vocês viram isso, gente? Desculpa. É seu, Miguel? É seu? Ele falou que é dele. Olha isso, meu filho. Viva aí, ó. Pode ir não, filho. Não. Aqui, amores, ó. Tem farofinha que minha mãe preparou. Um arrozinho aqui, tá vendo, ó? Com umas coisas dentro. Arroz coloridinho. Olha só. Caprichou aqui a velhinha, né? Olha aqui, gente, olha. E aqui o vinagrete, amores, ó. Pra gente poder comer com churrasco. E é isso, filho. Sopra. Delícia. Só vê as mãozinhas aqui, gente, ó. É a cara dele. Só vê as mãozinhas aqui, ó. Eu gosto da gulsa. Gostoso, mãe. Ó, bá. Ali é caro também. Gente do céu, Miguel, não tem medo, gente, da churrasqueira. Vocês acreditam na coisa dessa? Olha, olha. Olha isso aqui, gente. E ele ama uma carne. Olha isso aqui, olha. O que ele tem que sair? O que ele tem que sair? Ele lá é coisa de criança mesmo. Né, filho? Ó, lá vai ele, ó. Ele catou o gato, gente. Ele queria ir lá pegar carne. Vocês acreditam nisso? Eita, nóis. E a gente achou que ia chover, né, amor? Tem até estrela, ó. É que agora não dá pra ser. E a gente achou que fosse chover, gente? Porque a previsão era de chuva. E graças a Deus não tá chovendo, não. O céu tá até estrelado. Eu não vou mostrar pra vocês que tá escuro, não tem como ver, né? Miguel. Ai, ai. E é isso, gente. Miguel aqui, ó. Ele não tá com medo da churrasqueira. Pense num bebê, gente. Que não tem medo da churrasqueira. Não tem medo do fogo? Eita, nóis. E a gente segue por aqui, gente. Só no churrasquinho, escutando louvor. E é isso. E assistindo TV também. De tudo um pouco. Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada no pudim, né, amor? Pra ver se o pudim já tá pra desenformar, né? Daqui a pouco eu vou lá ver, gente, o pudim. Fica desonando o Miguel aqui, minha filha. Não? Do you wanna know? Well, I'm thinking about you. And I think I have to listen. Because... The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me... People thought it would be... My wife put something good to give me up for this. I know. I like it. I like it. I like it. If we're together, it don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And I'm smiling, honing on to your time I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, yeah, boy Don't wanna show me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It doesn't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy To worry of tomorrow For now You're everything in my day I love the way you like It's like a song in my heart Pensa que as meninas nem esperaram E olha só, já comemos já esse tantão aqui de pudim, gente Tá uma delícia, meu Deus do céu Tá bom demais da conta, sr Também quem fez, né? Oi? Também, fala quem fez Ah, quem fez? Quem será que fez, né? Tudo tá bom, tudo tá bom Humor, gente, o que fez? Eu vou pro segundo pedaço Você é o segundo pedaço, né, Bem? Vou pegar um pedacinho aqui pra mim também, gente Olha, pensa no pudim de leite condensado delicioso É esse aqui Muito bom Eu gosto de condensar lisinho, assim, ó É, não é, Bem? Olha só, gente Sem furinho, ó Por aqui, tá vendo, ó Só aqui que tem furinho, né, amor? É Gente, delicioso Agora eu vou experimentar também, tá? Uma hora depois Gente, feliz ano novo pra vocês aí Cara do humor Feliz ano novo, gente Um bom ano Seja um ano abençoado por todos nós também Graças a Deus Vai ser Espero que seja melhor que esse ano Esse ano foi um ano abençoado, sabe? Foi, foi isso pra todo mundo Mas graças a Deus estamos aqui, né? É, Deus deixou mais um, esse Pra gente passar mais esse ano Então que possamos, sabe, ser grato, né? Por tudo Deus tem gostado Verdade, né? Como diz o bispo, né, Benézer Até aqui nos ajudou o Senhor Nós estamos aqui hoje É porque o Senhor, ele nos sustentou Foi o Senhor quem nos guardou Foi o Senhor quem nos livrou De todas as enfermidades Então a gente tem que ser grato a Deus, né? Que 2022 aí Que se inicia Seja um ano próspero Em todas as áreas da nossa vida Como eu disse pra vocês No último vlog aí Né? Que não falte a presença do Espírito Santo Em nossa vida, né? Porque sem a presença dele A gente não é nada Não é mesmo? Então feliz ano novo pra vocês Tá bom, meninas e meninos? E é isso, gente Feliz ano novo, gente Feliz ano novo, gente Que bom pra vocês Que Deus abençoe mais um ano Exatamente Nossas vidas Ó, Letícia E agora, feliz ano novo, Lê É aquilo, gente E é isso, amores Já estamos em casa Chuchus E olha aqui, ó Miguelzinho, ó Tira isso da boca, minha filha Pelo amor de Deus Olha isso, gente Ai, Senhor Gente, Miguelzinho Tava morrendo de medo dos fogos Pensa num bebê Que tava tremendo de medo Meu pai Aí ele chegou em casa Ele quis vir direto pra cama Ele, mamãe Mimi Mimi Opa, saúde Saúde, mamãe Saúde, mamãe É isso, gente Você vai fazer o quê? Mimi? Não? Não Não? Vai mimi não, gente Ele disse que vai mimi não Então, meus amores Agora já são mais de uma hora Da madrugada aí, né E a gente acabou de descer Da casa da mãe Aí eu vou esperar As meninas Amanda sair do banheiro Depois a Letícia entrar Pra depois eu ir Pra tirar essa make aqui Que eu tô com um pouquinho só, gente De... Não é base, sabe? É aquilo que retivo E vou tirar o rímel E é isso, amores, tá? Vamos pedir de vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De nos acompanhar aí, tá bom? Esse churrasco que a gente fez aí Na virada De 2021 para 2022 Pai, tê, tê, tê Oh, você botou isso, gente Pai, tê, tê Pai já vai fazer seu tê E... E é isso, tá bom? Como eu disse no vlog passado Que a gente possa continuar juntos aí Em 2022 Tá, lindonas? Desejo o melhor de Deus Pra tua vida Pra tua casa Pra tua família Em nome de Jesus, tá bom? Que esse 2022 Seja melhor Do que foi 2021 Eu creio, gente Eu creio Eu tomo posse Em nome de Jesus Cristo Grandes coisas Estão por vir Pra mim Pra você Amém? Ó Super beijo Fiquem todos na paz Senhor Jesus Cristo Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Tá bom? Tchau, gente